Vitória dominando totalmente o primeiro tempo, o início do segundo tempo e depois só deu o Guarani. A gente já está mostrando aí os melhores momentos desta vitória, do Vitória sobre o Guarani. Primeiro tempo, o Vitória mandou duas bolas na trave, Ademar, uma com o Neto Baiano de cabeça, outra com o Marquinhos numa virada de pé esquerdo. O Guarani teve um gol anulado e nós vimos o Vitória finalizando 14 vezes contra 7 do Guarani, o dobro das finalizações, apesar do Guarani ter tido mais tempo de poste de bola, 53 a 47. Essa bola na trave do Neto Baiano foi um dos grandes destaques do primeiro tempo, depois teve uma também do Marquinhos. O Vitória, o que eu gostei é que ele jogou muito bem, né? Aproximação do meio que ataque, aproximação dos laterais, aí você vê um time envolvente com três atacantes, um meio ofensivo como o Tartar. O time jogou um futebol de primeira qualidade e foi um vistoso. Sim, um time que eu gostei de ver jogar até agora na Série B. Que jogou no ataque o tempo todo, encurralou o Guarani. O Guarani até segurava a bola, tinha uma resposta de bola, mas não sabia o que fazer com ela. O Vitória não, era agudo, jogou pelas laterais, criou várias oportunidades. O gol a gente viu aí do Vitor Ramos de cabeça, logo no comecinho, né? No primeiro minuto. No primeiro minuto, então. Dá pra dizer que o Vitória jogou 45 minutos, mais um minutinho no segundo tempo e mais nada. E depois então, depois que fez o gol, o que eu pensava? Ele ia continuar com aquele esquema ofensivo, com o futebol empolgante, pra matar o jogo, não. Ao contrário, recuou, deu campo pro Guarani, deu oportunidade pro Guarani jogar em cima o tempo todo. Até o final do jogo só deu o Guarani, criou várias oportunidades, mas faltou ali qualidade na finalização. O que o Vitória teve, tipo um rolo compressor, finalizando, finalizando e chegando, o Guarani quando teve a bola nos pés, não finalizou tão bem assim.